Bom, nesse vídeo vamos mostrar agora o protocolo de recebimento. A gente não tem ninguém para descarregar aqui. A gente já descarregou um pouquinho de larva. Larva 21 dias, já revertido. Temos pH de caneta. Vamos fazer uma análise rápida aí. Para você se assustar, o pH está em 9. E tem peixe vivo aí dentro. O que significa que tem muito oxigênio? Esqueci o oxímetro. Sabia que estava esquecendo uma coisa. O que significa um pH assim alto? Significa que tem muito fitoplanto. Então você viu o vídeo anterior, nós falando como adubar água. Então a água está bem adubada, pH alto. Passou um dia ensolarado. Agora tem umas nuvens, já recém. pH alto, fitoplanto, bem adubado. Essa é só para você recapitular. Depois, vamos supor agora que você vai receber seu alevino. Seu juvenil indiferente. Ou tem produtores que mudaram a mensagem. Que estão pensando em remanejar seus próprios juvenis. A gente trabalha com esse bactericida e fungicida da Times. Nós ganhamos horrores de dinheiro para falar sobre ele. Zero. Não ganhamos nada. Ele é liberado pelo Ministério da Agricultura. Meio difícil de achar frascos pequenos. Sugestão, mercado livre. Tá, Lucas, como é que você faz? Eu sou bem prático, só não tenho balança, tá? A gente vai e testa. Ui, tá moiado esse aqui, hein? É, esse acho que pegou chuva. Ele é assim, né? Então, provavelmente pegou uma chuvinha extra. Enfim. Eu pego e ponho em torno de 5 ml dele para cada mil litros. Ou para uma caixa lá, de mil litros mais ou menos. Às vezes seria até aqui. Põe num balde de água, misturo ele. E daí eu deramo na caixa. Mas quando você vai fazer isso? Você só vai fazer isso na hora que tiver climatizado já. O seu alevino, ou seja, se vier numa caixa. E aí de fora. Você vai pegar a água dele. Do seu tanque. Jogar na caixa dele. Vai climatizar. Ah, Lucas, a temperatura está igual. Nós não estamos falando de temperatura. Nós estamos falando de pH. Você viu aqui de caneta que deu 9 de pH. Na caixa vai vir com 7, de repente. 6,5. Aí você olha a temperatura. Muitos fazem isso. Olha a temperatura. O que acontece? Ah, não. Conta a mesma coisa e joga. E daí? Aí começa a morena. Depois não sabe por quê. Aí fala que o alevino é ruim. Então eu falo nós como produtores. Temos que fazer a nossa parte primeiro. Antes de cobrar qualquer culpado. Ou achar qualquer culpado, tá? Por isso tem que climatizar. Climatizei. Aí eu vou ponhar o bactericida e fungicida. Indico esse. Quer usar sal? Fica à vontade. Mas se isso é mais barato que o sal. O sal você teria que usar um volume extraordinário. Grande, tá? Então quando ele se transporta com sal. Aquilo lá não é pra matar as bactérias. Não vai matar. Porque se fosse pra matar. Ia matar o peixe no transporte. Desidratar ele de tanto sal que ia precisar. É banhos. O que mais nós podemos falar? Levantar um pouco. Sexta-feira, né? Na hora de tomar um chimarão gelado, né? E... Ah, protocolos pós-recebimento. Cal e sal. Então lembre-se. Cal e sal. Então vamos ver. Recebeu hoje o alevino. Beleza. Tu fez o time. Tu usou o bactericida. Vamos voltar lá. Estacionou aqui o caminhão com o seu alevino. Tu vai pegar a água do seu tanque e climatizar com o do tanque. Se tiver em bolsa, você põe dentro a bolsa e deixa ela voando por aí. Pra climatizar com temperatura. Mas tem um vídeo. Procura no Instagram que eu peguei um tambor de 200 litros pra climatizar a água junto. Se não, dá BO. Porque dá BO não é por causa da temperatura. Por causa do pH. Sair de 6,5 pra 9 numa pancada dá problema. Feita a climatização. O bactericida fungicida. Mostrei 5ml do produto pra mil litros. Vai dar 2,5 gramas às vezes. Conforme você quiser. Só não exagera. Não joga 10. Eu falei 5. Se você quer ser mais exato, 2 gramas. Eu jogo 2,5 gramas. Por mil litros. Máximo 2 minutos. Senão tu vai ver que ele vai ficar tonto. Porque é um bactericida e um fungicida. Ele é pra agir rápido e descargar na água. Lucas é meu próprio tanque. Vamos supor que nós ia levar esse peixe pro outro tanque de baixo. E eu quero fazer alguma coisa. Pega uma caixa de água. 500 litros, 200 litros. Aí você dobra a dose. E só faz a imersão. O que é a imersão? Aquela caixa de transporte. Você tem o alevino, o juvenil no caso. Você mergulha ele. Conta até 10. Tira ele e tomba no seu tanque. Aí você pode fazer mais forte a dose. Pode. Porque é contato 10 segundos. Então pode dobrar a dose. Então eu ia jogar, vamos dizer assim. Em vez de 5ml, eu vou jogar 10ml desse produto em mil litros. É o suficiente. E depois? Depois tu vai fazer a aplicação de cal e sal. 10g de cal e 20g de sal por 3 dias seguidos. Pra não dar fumo. Aqui ó. Vamos ver. Aqui nós vamos conseguir. Ai. Cameraman. Aquele lá. Preto. Né. São pós-larvas. Essas aqui nós jogamos na segunda-feira. Consegue filmar lá? Tem que ser bem pertinho. Senão não vai conseguir ver. Esse preto aqui. Bom. Conseguiu filmar? Ih. Tá meio duro ainda. Então esse nós pegamos na segunda. Jogamos pra cá. É os restos lá. Que nós. Nossos laboratórios. Ih. Escapou. Não consegui pegar. Tá meio duro. Então esses aí. Vai ter mortalidade. Que no nosso caso. Com 21 dias de tratamento. Né. Normal. Mas você vai receber um alivino mais bonitinho. Nós aqui. Tudo laboratório. Pra você ver. Nós temos um tanque reestendido lá atrás. No canto da comporta. Pra fazer um teste da larva ali. Tem aquele. Caixa de água lá. E um bagulho lá. Bem louco lá. Isso se chama bomba de calor. Então nós estamos testando a bomba de calor. Ver sua eficiência. Se é viável ou não. Fazer aquecimento. Tudo isso. Pra. Ajudar a nós. E trazer novas ideias. Novos conceitos. Acho que tem que ir pra lá. Por causa só. Novos conceitos. Pra ajudar a produzir. Alivino fora de época. Ou entregar um pouquinho antes. Não adianta a nós. Ficar reclamando. Falar. Putz. Tinha que ter o alivino. Pronto. Agosto. Já tinha que estar pronto. Né. O produtor do alivino. Mas como. A gente entrou nesse ramo. A gente tá estudando. A gente tá fazendo tudo. De forma que seja viável. E que dê mais certo. A produzir um alivino fora de época. Fora de época. Quer dizer o que é o seguinte. Na minha percepção. Putz. Começo de agosto. Você tiver tanque vazio. Já receber um alivino. Um juvenil. De quatro gramas. Acredito que daí dá certo. Não dá problema. Desafios. Porque se fosse receber um. Pós larva. A gente fala 21 dias. E esfriou a água. Que nem nesse caso aqui. Nós descarregamos a 23 graus de temperatura. Outro dia já nublou. Já choveu. E ficou a 18 graus. Aí nós instalamos aquela bomba de calor lá. E agora nós vamos instalar uns tanque-heredos aqui. E queremos jogar água quente no tanque-heredos. Para esquentar pelo menos as larvas que tiver ali. Mas não é uma larva recém-nascida. É uma larva já com 17 dias de vida. Vamos falar assim. Então vai ser feito no laboratório lá. Já tem uma carguinha lá. Posto umas larvas lá. Fica em torno de 10 dias em uma água limpa. Para ter uma boa reversão. E depois fica mais 10 dias nesse tanque-heredezinho ali. Para nós testar. Nossa bomba de calor. Eficiência. Custo energético. Tudo para vocês. Para vocês entenderem. Que a gente está em movimento. Trazendo ideias novas. Mas ainda é teste. Ainda é teoria. O que é teoria? Estava tudo na cabeça. Agora estamos ponhando em prática. Pronto. Acabou. Vai dar certo? Não sei. Não sei, gente. Mas eu vou descobrir. Se deu, deu. Se não deu, não deu. Próximo. 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 Então às vezes você tem ideias. E você fica assim. Ah, está louco. Não sei porque os caras são tão bobos. Não fazem isso. Isso é a tua cabeça. A tua ideia. Põe na prática e faz você. E depois você descobre que os caras são tão bobos. Não é bem assim. A prática é totalmente diferente de teoria. Então por isso que não adianta eu ficar. Procurar produtor de alivino ali. E falar assim. Cara, faz isso. Faz aquilo. Não sei lá o que. Vai dar certo e tal. Está na minha cabeça. Está na minha cabeça. Agora já está aqui fora da minha cabeça. Agora vamos ver se vai funcionar ou não. Depois dá para falar. Se tu fazer assim e assim. Vai gastar tanto a mais. Mas tem chance de funcionar. Bem tranquilo. Recapitulando. Então. Água verde. Vocês viram o vídeo anterior. Suponhamos que você vai receber o bichão. O bichão. Desse. Desse. Tanto faz. Climatizar ele. Entenda o processo de climatizar. Por que tem que climatizar. Não está ligado. Só temperatura. É pH também. Todo mundo está esquecendo o pH. Só pensa em temperatura. E ó. Precisamente se chegar. A maior diferença vai dar que não. Final da noite. Aí você vai falar assim. Lucas. Mas a dureza em carbonato está baixa. Por isso que. O pH está tão alto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Imagino que. Tem um cheiro. Cheiro. Então vamos ver. Vamos ver se falta cálcio para. Vamos falar o tal do tamponante. Todo mundo bate em cima do tamponante. Bora lembrei. Porque depois vamos falar assim. Ah Lucas. A tua dureza está baixa aqui. A minha dureza está baixa. A dor nas costas do capítulo. Isso é. Eu aceito que a minha dureza está baixa. Mas a da água. Eu acredito que você esteja. Muito bem. Obrigado. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Nós estamos com oitenta de dureza. E o pH está em nove. E adivinha. Então não julgamos o calo. Isso é ciclagem. Então o pH a gente não controla. Tá gente. Então é. É história para o boi dormir. Você falar que vai controlar o pH. Você não controla. Porque na hora que o fitoplanto entra. Para moer. Vamos falar assim. Ele explode o pH. É um processo químico. E. Ninguém segura. Tá. Dá para medir o pH pela manhã. Mas provavelmente vai dar um sete e meio. O pH pela manhã. Eu teria que fazer isso aí. Faz tempo que eu não faço. Mas isso não lembro. Com a caneta. Então vai ter oscilação do pH. Vai. Não tem jeito. Mas você viu. A dureza está em 80. Não é falta de cálcio. Não é falta de tamponante. Ninguém segura. O cálcio. Essa dureza em carbonato. Que a gente tanto fala. O pH. É por causa das bactérias. Fitoplanta. Zoplanta. O peixe precisa desse cálcio. Ele absorve. Ele precisa desse cálcio. Para aquecer rápido. Tem o gerino. Que precisa também ali. Olha como está preto de gerino. Coisa mais linda. Pena que não é amarão. Vai saber se isso aqui não é tudurã. Né. Vai saber. Vai que é tudurã. Aí já vamos fazer um frito depois. Tendo o gerino vivo. Sinal que a água tem qualidade também. Para. Nossos alevinos. Como nós jogamos uns. Estou procurando uns mortos. Tem uns mortos ali. Olha a libelo. Ah. Esqueci. O principal. Peço desculpa. Não vai dar para ver mais libelo lá. Puts. Espantei a libelo. Olha só. Isso é bom ir a campo. E agora voou a libelo. Bom. Vocês conhecem a libelo. Ali ó. Vê lá. Ela meio azulzinha. Coisa mais linda. Eu achava quando era criança. A libelo. Está vendo ela? Para ficar um pouquinho para frente. Eu não posso ir lá. Azulzinho. Azulzinho. É quase invisível. As pessoas falam. Vou de novo. Já vou de novo. Agora perdi ela. Mas enfim. Eu peço assim. Ah. Tem libelo lá. Tem libelo lá. Ela se esconde no meio dos que chasse que tem. Não vamos ver. Não vamos ver. Enfim. Não vai dar para ver. Volta câmera. Volta. Vai dar para ver uns peixinhos. Então. Beleza. Qual a próxima etapa depois que você fez o tratamento de cal e sal? Fica para o próximo vídeo. Por causa da libelo. Queria mostrar a libelo para vocês. Mas o tempo do vídeo está grande. Vai ter que fazer um vermífico. Vai ter que fazer uma desverminação. Porque nessa época agora. Todo mundo. Na saída do inverno. Todo mundo está fomeado. Todo mundo quer sobreviver. E as libeloas já põem um monte de ovo. Para furar teu alivio. Então. Até o próximo vídeo.